Olá galera, Fernando Barbosa aqui mais uma vez. Eu gostaria de trazer uma dica para você hoje a respeito de tétrade. A tétrade é formada por quatro notas, tônica, terça, quinta e a sétima. Eu gosto de falar para os meus alunos que praticamente ela é a tríade com o acréscimo da sétima. Vai ter uma exceção na tríade diminuta, a gente vai trabalhar o meio diminuto e o diminuto. Mas eu gostaria de trabalhar hoje pensando só em maior e menor, coisas mais práticas. Primeira coisa, se ela é composta por essas quatro notas, qual seria a tétrade maior com o sétima maior? Seria Dó, tônica, Mi, terça maior, Sol, quinta justa e Si, natural, sétima maior. O interessante é que se você quiser fazer esse acorde soar simultaneamente, o acorde não arpejo, você vai precisar transferir a terça dessa corda mais próxima da tônica, oitavando ela para baixo, no caso o Mi vai estar aqui embaixo, que é Dó, Mi, Sol e o Si aqui em cima. Então, poderia fazer com essa forma. Mas como eu já falei em alguns vídeos, se você tem acompanhado, às vezes essa sonoridade de quatro notas simultâneas, no baixo, às vezes ela pode soar um pouco carregada. Então, a gente, às vezes, omite uma nota. Nesse caso, eu omito a quinta, muitas vezes. Aí eu toco sem o Sol. Toco sem o Sol. Então fica... Aí, já pensando nisso, como seria esse acorde dominante? O que seria o dominante? É a tríade maior com a sétima menor. Então, ao invés do teu Si natural, eu passo teu Si bemol. Então eu vou ter esse acorde. Já soa legal também, sem a quinta. Poderia usar a quinta. Certo? Agora, eu gosto muito de pensar na ideia quando eu toco com a tônica na corda Lá. Se eu tenho a tônica na corda Lá, eu omito também a quinta, porque eu só vou usar três notas. Tônica, terça e sétima. Ou, se não, eu omito a terça e toco a quinta. Tônica, quinta e sétima. Sétima maior, no caso aqui, o Si. Então eu vou omitir a terça. Agora eu posso omitir a quinta. A mesma coisa para o acorde dominante, trazendo essa sétima maior para a sétima menor. O legal de quando você omite a quinta, se ele fosse um menor com a sétima menor, ele também funciona tanto para o dominante, quanto para o menor. O que iria mandar no acorde, nesse caso, seria ou o guitarrista, ou o tecladista, porque a gente estaria fazendo o acorde sem a terça. Então ele acabou ficando suspenso sem terça. Mas é muito utilizado. Eu gosto muito de pensar na ideia de arpejos, porque a gente não costuma tocar as notas simultaneamente no baixo. Salvo algumas exceções, a gente usa sim. Mas no dia a dia, nas conduções, a gente faz linhas de baixo e eu preciso das notas que compõem os acordes. Isso sim me interessa. É muito importante você ter um ou dois shapes do arpejo da tétrade. Então, nesse caso, eu trabalho Dó, Mi, Sol, Si natural, eu tenho a tétrade maior. Se eu quiser a tétrade dominante, eu diminuo o meio tom a sétima. De Si passa a Si bemol. Dó, Mi, Sol, Si bemol. Então, repara, o que eu tinha falado no começo é que era a tríade maior, Dó, Mi, Sol permanece. E a tétrade? O acorde com sétima maior e com sétima menor. A tríade permaneceu intacta e eu só alterei a sétima. Isso também funciona no menor. Pode ser o menor com a sétima maior ou o menor com a sétima menor. A tríade menor seria Dó, Mi bemol, Sol e Si natural. Menor com sétima maior. Ou a tríade menor com a sétima menor. Dó, Mi bemol, Sol, Si bemol. Certo? Se você gostou dessa dica, não deixe de se inscrever para a nossa aula gratuita. Ela está no link abaixo. Lá a gente vai abordar tríades, tétrades e suas tensões. A gente se vê lá. E aí E aí Amém.